O meu olhar brilha com esplendor E um ardente amor Quando te vejo, como convelho Nos lados teus, lindas rosas em pôs Sim, és tu, toda minha inspiração Sim, és tu, a rainha desta sem ser Sim, és tu, como eu sou a estrela no teu do ar Sim, somente, és tu, por quem vivo a tu serás Sim, és tu, como eu sou a estrela no teu do ar Sim, és tu, como eu sou a estrela no teu do ar Sim, és tu, como eu sou a estrela no teu do ar Sim, és tu, a Rainha Sim, és tu, como eu sou a estrela, seu do ar. Sim, somente és tu, por quem de vossos se virás. Sim, somente és tu, como eu sou a estrela, seu do ar.